Oi, eu sou o Otávio e hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing das coisas que a gente comprou pra fazer um robozinho. Isso aqui é uma Pixie Cam, obviamente eu não tenho a caixa dela. Eu comprei ela usada de um amigo que comprou no Kickstarter, no crowdfunding, que financiou o projeto. Valeu, Oda! Oda, você é demais! E a gente... eu comprei isso aqui, fiz algumas brincadeiras, vocês estão vendo aí. Mas assim, não tenho a caixa dela, não tenho muito sobre ela. Essa é a Pixie Cam. Ela já tem integrada nela essa plaquinha, não sei se vocês vão ver daqui, mas talvez aqui. Ela já tem uma plaquinha que já faz reconhecimento de objetos e tal. Brinca com visão computacional, coisa que eu curto bastante. Então, minha ideia com ela, ela tem assim, ó. Ela já vem, esse modelinho aqui, ele já vem com uns motores que eu consigo controlar o movimento dela. De tilt, pan? Não sei. Pan e tilt? Eu nunca sei como é. Mas pro lado e pra cima e pra baixo. E ela também, aqui atrás, tem umas conexões, ó. Que você consegue conectar ela num Arduino e ela já consegue dizer pro Arduino o que que tá rolando no mundo real, né. Então, assim, ela, abrindo aqui a lente pra vocês verem, ó. Ela reconhece o objeto e diz aí pro Arduino ou por qualquer outro controlador que você tá usando, onde estão os objetos, né. Então, esse é um item do nosso projeto. E os outros dois itens eu encomendei na Robocore. E ele vem aqui, né, assim, nessa caixa bacana. Com bastante bolhas e tal. E... Já falei outras vezes, né, assim, não ganho nada da Robocore, mas gosto dos produtos dele. E eu gosto que eles mandam rápido, assim, eles são muito bons no envio. Então, se é pedir por Sedex, no outro dia tá na sua casa, assim. Então, acho bem legal. É... E aí eu comprei de lá essas duas coisas aqui. Uma é uma garra robótica Croc. Eles têm vários modelos de... De garras robóticas. Eu escolhi essa aqui, a Croc. Porque ela tem mais... Mais dentinhos, né. A garra dela, ela é assim, ó. Né, assim. Tem uma que é mais lisinha. Que é mais pra você pegar pela pontinha. E a outra, acho que ela tem uma... Um pininho aqui. E a Croc, elas são várias garras que fazem assim. E... Comprei essa daqui. E comprei a plataforma de robótica Falcon. Que é essa aqui, né. É uma... Que que é isso aqui? Vou deixar o link depois ali pra vocês verem. Mas... Isso aqui é uma base pra um robozinho, né. Vocês viram eu com a Júlia conversando sobre o que é um robô. Logo que eu comecei a brincar com o Arduino. Eu acho que tinha uma pressão grande aí dos... Familiares e amigos. Ou pelo menos eu achava que tinha. Que que você vai fazer com isso? E eu acho que eu tinha que fazer um robô. E pra mim um robô... É um negócio que tem pés. Né. Então... Logo que eu comprei o Arduino, eu fiz essas experiências aí. Tem vídeo aí no meu canal bem de antigamente. Tinha um de 2013, eu acho. Que sou eu brincando com servos. E... Fazendo uma... Protoboard andar. Ou fazendo... Ou... Tipo... Tem um... Tipo uma formiga. Isso aí. Esquisitíssimo. Mas eu acho que o movimento legal de um robô é isso aí, né. E eu acho que... Um robô legal mesmo. Ele é bípede ou quadrúpede, né. Ou... Sei lá. Trípede, mas ele tem pezinhos, né. Eu acho legal o robô com pezinho. Mas estou abrindo uma exceção pra esse aqui. Né. Então o robô que eu quero fazer agora... É um robô que vai ser... Vai andar em cima de rodinhas, né. Então... Falei tudo isso pra falar que... Não, não. Este robô não será bípede. Ele terá rodinhas. E... E aí pra colocar as rodinhas nele... Dá pra você fazer de várias formas. Mas... É mais fácil, né. Você arrumar uma plataforma pronta. Assim como essa. Que eu achei muito legal. Por quê? Porque ela vem com tudo isso aqui, né. Ó, que legal. Dá pra comprar tudo separado? Dá. Mas pra quê? Né. Então essa plataforma robótica Falcon aqui... Da Robocore... Vem... Com esse monte de coisinha aqui. Né. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Mas... Vamos dar aquele confere. Tirar isso daqui. Legal. Então, ó. Então duas... Rodas bacanas. Ele vai ficar apoiado atrás nas rodas. E na frente... Acho que ele tem tipo uma roda boba, assim. Ele fica apoiado. Ele é um triângulo. Então tem duas rodas atrás. E alguma roda boba na frente. É... Então tá. Então... Tem aqui as laterais do robô. Abrindo aqui. Então box sim. É isso que você não abre as coisas. Vamos lá. Então... Então eu tenho duas laterais do suporte de pilha. São essas aqui. Tem o que mais? Vou ter duas laterais A. Não sei se essa é essa A ou essa é a B. Então eu vou ter... Ah sim. Eu tenho uma lateral A e uma lateral B. Então duas laterais aqui. Vou ter também... Vou ter mais. Um, dois, três... Então... Vamos abrir esse grandão aqui. Este aqui. Tá. Aí aqui tem... Opa. Essa aqui é a base. Então tem uma base. E um suporte... O que que é isso mesmo? A tampa do suporte de pilhas. É porque esse suporte de pilhas aqui. Que também já tá aqui. E eu vou fechar com essa tampinha aqui. De algum jeito. Acho que eu já falei algumas vezes em vídeo que filmar peças pretas sempre me dá um certo trabalho. Mas eu achei legal pra caramba isso aqui. Porque ele tem uma cara de fita cassete. Tá vendo? O pessoal mais novo não sabe nem o que é isso, né? Mas eu achei legal pra caramba. Esse visual retrô. Depois talvez até eu pinte ele aqui. Reforce esse desenho assim. Que eu acho que é legal. Então isso aqui é a base. Tamanhozão da bicha. Não sei se tá em foco. E este é o topo. Então assim... O que que é a ideia com isso aqui? A garra robótica Croc. Ela vai... Vim aqui em cima assim. Ainda não tenho ideia do tamanho, da proporção não. Mas é... O efeito que eu espero é isso aqui. O que mais que tem aqui então? Tá. Olha. Então tem um suporte... Ih! Esse aqui vai ser difícil de mostrar. Eu falei que na frente já tem uma roda boba, ó. Essa é a rodinha. Então tem uma peça A e uma peça B aqui. De algum jeito vão se conectar e vão segurar essa bolinha aqui. Que eu, pra variar, derrubei. É... Vou enfiar aqui dentro do pneu. Pra depois guardar. Então tem uma esfera. E aí vai ter o que mais? Vou abrir aqui. Tá. Duas pecinhas. O que será isso? Suporte e esfera A. Ah! Isso aqui que vai segurar a bola. Suporte e esfera A e suporte e esfera B. Dois parafusos. Esses são os de segurar a bola. Duas porquinhas. Duas. E o que mais? Então... Vou abrir esse não, ué. Isso aqui são espaçadores de nylon. Deve ser. E... Parafusos e porcas. Aqui parafusos de outros tamanhos. E o que mais? Motores. Então. Isso aqui. Que tipo de motor é esse, né? É... Depois que você começa a brincar com Arduino, com robótica e tal. Você vai ver que tem... Existem muitos tipos de motores. Então tem o servo, tem o motor de passo, tem esses motores de descer. Então é assim, ó. Isso é um motor de passo. Aí... Ele tem vários pinos, porque daí você controla o passo. Você dá um passinho nele. Você gira. E dá um passo nele. Isso aqui é um motor de corrente contínua. Isso. Motor de corrente contínua. E... Esse aqui está com uma... Engrenagem em cima, mas eu tenho um aqui. Ó. Esse sem nada aqui. Então. Aí eu tenho... Esse é o motor DC. Acho que com engrenagem é até mais fácil de ver a cara que ele tem. E aí, como é que funciona isso? Olha só. Esse aqui, ele só tem dois pininhos. Dois fiozinhos, né? Esse cara aqui, se você põe energia nele, ele sai rodando que nem um louco, assim. Ele... Não liga pra ninguém. Ele... Você alimenta ele e ele já foi. Então, quando você precisa controlar essas coisas... Quando você precisa controlar essas coisas, o que você faz? Você coloca uma caixa redutora, como essa. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, são várias engrenagens pra diminuir a rotação do motor. Então, na verdade, é assim. Isso aqui roda muito rápido e isso aqui roda bem mais devagar. Então, eu até tenho uma caixa de redução aqui da Modelix. Posso mostrar esse conceito de um jeito maior, ó. Então, isso aqui, ó. A caixa de redução da Modelix. Ela, quando você alimenta o motor aqui, ó. Aí dá pra ver bem como é que é o processo. Esse motor aqui vai girar. Então, ele vai girar na velocidade máxima dele. Que é rapidão. E aí, o... Ele... Uma volta desse cara aqui, ó. Dá só um pedacinho de volta desse maior. E aí... Esse pedacinho de volta desse. Vai girar esse aqui. E aí, uma volta desse pequenininho vai dar... Só um pedacinho de volta desse grandão. Então, na verdade, assim. Esse cara aqui vai girar muito, muito, muito rápido. Mas, esse último cara daqui, ele vai rodar devagar. Então... E é isso que tem aqui dentro dessa caixa de redução aqui, ó. É mais ou menos o mesmo processo. Eu tenho várias engrenagens que diminuem o movimento disso aqui, né. Já tá até montado, parafusadinho aqui, bonitinho. Eu só preciso colocar lá. E... Provavelmente, vou ligar a roda aqui. Já tem até um encaixezinho bonitinho aqui, ó. Eu pego isso aqui, encaixo aqui e tal. E eu já saio rodando com isso aqui. É... Simplifica muito o processo. E aí, é isso. É... Eu vou montar essa bicha daqui. Provavelmente, vou fazer vários vídeos. Não sei se vai ser que nem a impressora aí, que eu levei 50 vídeos para fazer. Talvez não. E... Ou se foi como o Tricarneiro, o Drone. Foram 9 vídeos só. No último ele já estava desmontando. Mas... Pretendo fazer alguns vídeos para mostrar mais ou menos o processo de criar esse robozinho. E aí, de novo, como sempre, a gente vai aprendendo várias coisinhas no processo. Então, se vocês estiverem afim de acompanhar, vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal. Dar aquela curtida para eu saber que vocês estão vendo. Porque daí, né, assim, sabendo que tem gente assistindo, a gente se motiva mais a fazer mais. E... Comentem aí as partes que te interessarem mais de ver. Assim, o que vocês querem conhecer. É... O que vocês vão... Fazer, como é que pretendem usar. Isso é sempre legal. Então, isso aí foi... A parte da plataforma robótica. Tudo isso aqui foi a parte da... Plataforma Falcon. Agora, vamos olhar a garra robótica. Isso aqui depois vai ficar uma zona. Vou ficar depois uma hora só arrumando isso aqui. Mas tudo bem. Faz parte. Vamos abrir a plataforma robótica aqui e ver o que tem. Oh! Essa garra robótica. Essa garra croc. Da Robocore. Então, a instrução de montagem, que é uma folha só. Uma outra só propaganda. Então... Então, deve ser tranquilo, né? Como é que é isso aqui? Isso aqui vai ficar assim. Eu acho que... Aqui dentro a gente vai enfiar um... Servinho aqui. Talvez um servo maior, né? Não sei que tipo de servo que ainda vai aqui. Vamos descobrir depois. Talvez um daquele do Tricaneiro, um grandão de... Metal. Então, eu vou prender a garra aqui. E a outra. Ah, ele tem quatro garras. Coisa interessante. Ah, ela tem uma garra inferior e uma superior. Olha que legal. Então, ela vai ficar assim, ó. E aí, ó. E aí, eu acho que vai ficar legal aqui em cima. Na base... Tchã! Da plataforma robótica. E aí, aqui são os parafusinhos e tal. Deixa eu ver o que mais. Tem aí alguma complicação. Eu acho que essa garra vai dar um vídeo só dela. Até para eu descobrir também o tipo de um servo. Num dia daqui. Aqui só diz assim. Servo. Vendido separadamente. Eu tenho um desses pequenininhos. Talvez eu tenha que comprar um maior. Ou pegar, recuperar o meu lado Tricaneiro, né? Não sei se vocês lembram. O Tricaneiro, o meu drone, ele é um tricóptero. Então, no de trás tinha um servo. Então, pessoal. Isso aqui. Então, são as peças da garra robótica. Acho que a gente vai ter que fazer um vídeo só para ela. E outro vídeo só para isso aqui. Então, eu já estou pensando. Tem um, dois, três vídeos. Depois, um quatro para montar isso aqui. Um quinto para botar o Arduino em cima. Driver de motor. Vamos ter aí uma meia-doze de vídeos, pelo menos, para a gente se divertir. Se vocês quiserem acompanhar, então, se inscrevam. Deem aquele curtir para eu saber o que vocês estão vendo. Comentem alguma coisa. Me lembrem aí alguma coisa que eu esqueci de falar. Acho que eu esqueci de falar disso. O suporte da bateria. Talvez. Talvez, ao invés de usar um monte de pilha. Talvez a gente pense em conversar com a galera do Calango aí. Pensar em usar pilha de notebook. Ou talvez a gente use um alipo do Tricarneiro. Estou pensando que o Tricarneiro vai contribuir bastante aí nesse projeto aí com testes. Vocês falarem assim, ah, não, mas pelo amor de Deus, bota o Tricarneiro voando de novo. Ele é mais legal que isso aí. Podemos reconsiderar. Mas, por enquanto, o plano é esse. É montar isso daqui, botar a câmera em cima e fazer ele correr atrás de bolinhas. Ok? Então, a gente se vê no próximo. Um abraço aí, galera. Falou! Tricarneiro voando do Tricarneiro voando do Tricarneiro voando de novo.